Bem-vindo! Nesta videoaula você confere como desativar aplicativos em segundo plano. Essa expressão, em segundo plano, ou rodando em segundo plano, significa que o aplicativo está em atividade, mas não está visível para você, não está visível para o usuário. Esses aplicativos ficam rodando em segundo plano para serem atualizados, receberem ou enviarem informações, e isso o tempo todo, mesmo quando você não está fazendo uso deles, e isso pode comprometer um pouco a performance do computador. Para desativá-los, clique no menu Iniciar, Configurações. Em Configurações do Windows, clique em Privacidade. E no painel ao lado, localize e clique em Aplicativos em Segundo Plano. Aqui estão eles, os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. Por padrão, a opção Permitir Execução de Aplicativos em Segundo Plano já está ativada, por isso todos esses aplicativos já estão sendo executados em segundo plano. Você pode desativá-los todos de uma vez, clicando nesta chave. Note que agora a execução em segundo plano de todos esses aplicativos está desativada. Eles continuam funcionando normalmente quando você abri-los, então somente eles não vão estar mais sendo executados em segundo plano. Por exemplo, se você precisar usar a calculadora, independente de estar ativado ou desativado para execução em segundo plano, você pode abrir o programa e usá-lo normalmente. Vamos conferir. Iniciar. Calculadora. E por não estar rodando em segundo plano, o aplicativo demora um pouco mais para abrir. Em compensação, você ganha em performance geral da máquina, além de economizar energia e aumentar a autonomia da bateria em caso de notebook. Ok? Você também pode deixar esta opção ativada e desativar todos os aplicativos que desejar individualmente. No meu caso, eu vou deixar ativado apenas segurança do Windows. É importante lembrar que a qualquer momento você pode retornar a esta tela e fazer novas alterações. Ok? Ok? É necessário fazer um a um, para deixar apenas aqueles que você quer que fique rodando em segundo plano. Agora basta fechar a janela de configurações e pronto. Vamos agora à quarta dica para melhorar a performance do computador. Vamos agora à quarta dica para melhorar a performance do computador. Amém.